Bola ensinou de vez em quando, nunca engordou ninguém, dar uma salada nunca emagreceu ninguém. Pra você chegar no corpo que você sempre sonhou, você tem que fazer algumas coisas, eu tô falando pra vocês todos os dias, pra você evitar, principalmente o efeito de oiô, pra você não perder peso, ganhar peso, perder peso, pra você gostar do processo, pra você gostar do que você tá fazendo. Assim você vai ter oportunidade de saber onde que você chegou, e como chegar lá. E talvez você der um passo pra trás, você sabe o que você faz pra dar um passo pra frente. Tá bom? Então, é engraçado, tipo assim, antigamente, principalmente quando eu morava no Brasil, pô, dá aula de spinning, dá aula de ginástica natural, dá aula de jump, dá aula de body pump, dá aula de personal trainer, dá aula de taibo, tudo. Então eu conhecia a galera na academia. E a galera falando que eu tava querendo PDPs e tal, principalmente no de personal. Se eu chegava num restaurante, ou num bar, numa festa que eles estavam, eles escondiam a bebida. Tô bebendo. Sério, só isso aqui, Sério, só isso aqui. A galera escondia a bebida. Pô, atrapalha, é isso aí, não bebe não. Mas eu mesmo bebia. Mas eu falava, bebe controlado. Hoje em dia, você encontra alguém num bar, num restaurante, fala, Sérgio, eu tô bebendo. Pode, não pode? Pode, é isso aí. É a mesma coisa com sobremesa. E hoje em dia é assim, fica, me mostra. Sérgio, aqui, ó, tô bebendo. Pode, não pode? Pode. Deve beber. Pode beber. Hoje me mostra. E quando antigamente eu saí e tava bebendo, as pessoas chegavam assim, você bebe? Você come doce? Você come pizza? Pasta? Bolo? Você come, velho. Você come? Eu achei que você não comia, não. Acho que você chegava em casa, você vai pra uma tumba lá e fica assim, pra você ficar assarado. Não. Não é. Você tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, hoje em dia, já é um pouco diferente as pessoas. Elas chegam em mim. Diferente hoje. E quem me conhece, né? E fala, tô bebendo, tô fazendo isso, tô muito melhor, eu tô comendo melhor, eu tô comendo sobremesa. E tanto de direct message que eu recebo assim, tanto de e-mails, tanto de mensagem na plataforma. Muito legal receber isso. E as pessoas entenderem que uma cerveja, que um vinho, que um champanhe nunca engordou ninguém na vida. Nunca. E nem vai. Nunca. Igual uma salada nunca fez ninguém emagrecer. Nunca. 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 Quando você começa a entender isso, tudo começa a ficar melhor. É tão legal você, eu recebi as mensagens dos meus clientes, ou de não clientes, me falando que eu consegui encaixar uma bebida. Ou seja, eu consegui encaixar a bebida, creme as calorias, duas taxas de vinho, tô felizão, tô felizona. Hoje foi uma pasta moderada, duas taxas de vinho, tô felizão, felizona. No dia 4, começo do peso, continuou o processo. No dia 6, o baile. No dia 6, o baile. Eu coloquei no meio já, um assunto, um tema, falando se a cerveja engorda. É um trabalho científico que mostra, será que é realmente a cerveja que vai te dar aquela barriga? Aquela barriga de chope realmente existe? Será que é a cereja mesmo? Será que é a sua bebida predileta que tá fazendo isso? Qual que é a minha opinião sobre álcool? Qualquer tipo de álcool. Se você gosta de beber, não tem problema. Não tô fazendo apologia ao uso de bebida, não. Eu não recrimino. Pra mim é indiferente. Pra mim é indiferente isso. Por quê? Porque, na minha opinião, você tem que gostar do processo. Pensa comigo. Por que você tem que focar no processo quando você é sempre orientado a resultados? Só resultados. E eu falo muito do processo. Do processo de chegar lá. Os resultados não importam? Lógico que importa. Os resultados são muito importantes. Importam muito. Se você otimizar os resultados, pra melhor, você ganhou. Uma vez. Se otimizou. Agora, se você otimizar para um processo que te leva em ótimos resultados, você ganhou duas vezes. Você ganhou duas vezes. Ó, presta atenção, você que tá comigo. Raciocina. É uma ditadura de três regras. Ditadura de três regras. Pensa bem. Pensa em sua vida. Mas pensa também aqui na lá da malhação. Pensa em tudo. Aparecer. Aparecer. Bom. Trabalhar. E escutar. Olha o que faz isso pra você. Se você puder fazer essas três coisas, eu consigo te ajudar. Mais uma vez. Aparecer. Estar aqui. Estar presente. Trabalhar pesado. E escutar. Aí eu posso te ajudar. Se você não puder, nós não temos utilidades um pro outro. Não temos. Não cede. Sabe por quê? Eu vou me arrebentar pra você de todas as maneiras possíveis. Pra mim aprender, pra mim poder passar informação pra você. Mas eu espero que você faça o mesmo por você. Não por mim. Por você. Sabe por quê? Eu não vou trabalhar mais do que você pro seu benefício, não. Lógico que não. Por que que eu vou fazer isso? Isso é que tem que fazer. Me mostra que você quer que eu vou estar aqui pra você. O processo. Você tem que ter isso no processo. Ó. Eu. Sérgio. Eu não tô nem aí. Com qual carga você pode levantar. Qual a velocidade que você pode correr. Eu não tô nem aí. Número de flexão que você pode fazer. Ou você consegue mirar no álbum ali e acertar dez vezes seguida nele. Nada. Tem só três coisas que eu peço pra cada pessoa que tá comigo. Mais uma vez. O que que é? Mais uma vez. Aparecer. Trabalhar pesado. Escutar. Escutar. Sabe isso aqui, galera? Não necessita talento. Não tem que ter genético especial. Não tem que ter nenhum tipo de habilidade. Trabalhar duro e ouvir. Então, se você ser a pessoa maior, ter empatia e humildade pela outra pessoa, é uma força. Vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão gostando do processo. Muitas vezes, a resposta pra situação é preciso você confiar. Então, você tem que confiar no processo. Confiar que quem tá do lado de cá. Se você não confiar, ter paciência do lado de cá, do lado de lá não vai funcionar. Confiança, cuidado, carinho, faz toda a diferença. Toda a diferença. Você tem que experimentar, tem que praticar. E uma coisa super importante. Você tem que se sentir confortável com isso. Confortável. Como que é confortável com isso? É você fazer a parada bem. E eu imagino que é assim que eu sinto com o meu estilo de vida. É assim que eu tento passar. É assim que as pessoas que têm resultado, que estão comendo, que têm tanto tempo. Sente. Entendeu? Não tem nenhum estudo que mostra o causa e efeito do álcool. Mas se você pensar intuitivamente, o consumo exagerado de álcool pode fazer você aumentar seu peso. Você sabe como? Vamos lá. Você tem que comer 2 mil calorias por dia. Certo? 2 mil. Isso é pra quem gosta de uma cachaça, hein? Lembra disso. 2 mil calorias por dia. Você fala, toma, comer. Se você come 1.800 e cabe 200 calorias de álcool, você encaixa ali, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai te fazer mal. Não vai passar dos seus calorias. Então, por que não colocar? Não vai te atrapalhar. Mas se você, com duas taças de vinho, bateu 2 mil calorias que você precisava. 2 mil é só um exemplo, tá? Que você precisava. Aí você toma mais duas, vai dar 2.200. Aí você faz isso amanhã, depois, depois, depois. Aí sim, aí te prejudica. Aí o excesso fez você ganhar peso. Então, você tá encaixado ali, de vez em quando, sobe um pouquinho as calorias, não tem problema. Não tem problema, de vez em quando. O que vai importar é você estar sabendo cada semana que você continua tendo resultados. No ganho de massa muscular é um pouquinho diferente, porque no ganho de massa muscular você pode um pouco superávit. Mas, mesmo assim, eu coloco ela no superávit leve. Eu não coloco ela se o seu corpo mantém. Eu sempre uso 2 mil calorias, que é um número fácil. Se o seu corpo mantém 2 mil calorias, pra manter ele, se você quer ganhar músculo, você tem que comer um pouco a mais. Então, comece jogando devagarzinho ali, ó. 2.100, 2.200, espera o seu corpo trabalhar. Pra ter certeza que você vai ganhar músculos muito mais que gordura. Porque se você jogar pra 3 mil lá, você vai começar a reter água, líquido, e não tá certo. É a mesma coisa que você exagerar. Se você exagera, você vai estar perdendo. Então, isso que é um consumo exagerado de álcool. Quando você extrapola muito essas calorias. E por que as pessoas têm um consumo exagerado de álcool? Fechinha, drinks, aquelas bebidas com mix, elas têm muitas calorias, muito açúcar. Isso faz com que a pessoa provoca o exagero no álcool. Então, porque o álcool tem calorias. O álcool é... 1 grama de álcool é 7 calorias. E quais os problemas que pode aparecer como quem bebe. O consumo exagerado. Quando a pessoa bebe, ela relaxa. O que acontece com ela? Sente mais fome. É ou não é? Você sente mais fome ou não sente? Você tem vontade de comer burger, pizza. E se eu fazer isso 2, 3 vezes por semana, você vai começar a comer mais. Pode aumentar seu peso se você fazer isso. E exagerado pode provocar patologias. Sabia? Como depressão, isolamento, solidão. Pode acontecer isso. Disfunção sexual. Tanto perda de performance, quanto perda de libido. O excesso pode fazer isso. Então, nunca é bom você exagerar. Nunca. É uma parada que você não pode fazer. Chacou? Entendendo aí? Tem gente que bebe aí, tem gente que não bebe. Eu sei, mas é bom aprender tudo. Você tem que... Vamos pensar aqui. Você tem que trazer pequenas melhorias diariamente. Estou falando para você do álcool. Porque cada parte é importante. Cada parte é importante. Você não pode subestimar o valor de fazer pequenas melhorias diariamente. Sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que o sucesso tem que ser uma parada maciça. Ah, eu tenho que fazer isso agora. Tenho que fazer uma parada gigante para eu ter sucesso. Eu tenho que mudar completamente minha vida para eu ter sucesso. E não é assim. Não é assim. Se eu já perdendo peso, se eu abri um negócio para você, sei lá, escrevendo um livro, ganhando um campeonato, qualquer coisa que seja, qualquer objetivo seu, pressionarmos a nós mesmos a fazer alguma melhoria, alguma melhoria sempre é válido. Sempre. Melhorar 1% cada dia é notável. Você tem que melhorar um pouquinho cada dia. Às vezes, nem é perceptível. Nem é perceptível. mas você está melhorando. Pode ser muito mais significativo a longo prazo, especialmente, porque você está mudando seus hábitos. A diferença em uma pequena melhoria que você tem pode trazer um resultado espantoso no final. É isso que acontece com os meus clientes. É isso que acontece com você. É isso que acontece quando você recebe, quando você aplica mudar os hábitos. Acontece. Por outro lado, se você ficar 1% pior a cada dia, imagina durante um ano, você vai chegar a zero. Você vai chegar a zero. Se você fica pior a cada dia um pouquinho, a cada dia, você vai só piorando, só piorando, só piorando, só piorando. Imagina aqui, se você procurar ser ótimo em cinco anos, como que você vai fazer isso? Hoje, crie hoje hábitos de saúde que vai te levar a um ótimo corpo em 10 anos. Crie hoje hábitos sociais que vão te levar a ótimos resultados, a ótimos relacionamentos em 10 anos. Tudo hábito. Se você, hábitos sociais hoje vai te levar a relacionamento tão espantoso no futuro. Se você criar hábitos de aprendizado hoje, vai te levar a um puta conhecimento daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos. o pensamento de longo prazo, galera, é a arma secreta, é a arma secreta de qualquer pessoa, qualquer pessoa que tem sucesso, qualquer pessoa que faz grana, qualquer pessoa que tem um corpo, ninguém fez da noite para o dia. Você tem que entender isso. Você tem que focar no processo. Um grande problema, você que quer, galera, falando sempre de resultados, que hoje em dia, muitas pessoas, elas não acreditam em si mesmas. a gente passa muito tempo duvidando das nossas próprias habilidades. Isso é o que a gente fica fazendo, elogiando outras pessoas só. E a gente fica se questionando na gente por tudo. Por tudo. A gente gasta tempo demais com essa maneira de pensar. Eu sei como é que é isso. Você não está sozinho, não. Próxima vez, sabe o que você faz? Olha para as coisas boas que você tem na sua vida enquanto você estiver num momento ruim. Pensa em seus filhos, pensa que você tem saúde, um momento ruim, passa. Pode ser um momento financeiro que você está ruim, um momento de saúde, qualquer coisa que você está ruim, vai passar. Não vai ser para sempre. Você tem que imaginar que você é a pessoa mais... Está ligado? Você tem que pensar que você é a pessoa mais... Tem gente melhor que você? Tem. Mas e daí? A vida é uma corrida, meu irmão. A vida é uma corrida. Só perde quem fica esperando. Só. Só isso. Então, como que você evita o exagero do álcool, por exemplo? Sair, tomar um drink de vez em quando só, um drink aqui, um drink ali. Não ter estoque gigante em casa de bebida. Colocar na sua agenda que diga que você pode tomar álcool, que diga que você não vai tomar, para ficar um pouco mais amenizado. Mas tem muita gente que bebe muito. Talvez não é o caso de vocês, mas é o caso de muitas pessoas. Você pode optar por bebidas light, que tem menos calorias. Porque, olha só, tem uma lista de bebidas mais calóricas. Uma cerveja light tem 40 calorias, acho que 100 ml de cada uma. Uma cerveja tem 100 calorias, tem 40 calorias. O vinho tinto e seco, vinho tinto e branco, é bem parecido, é tipo 90 calorias. Um espumante é um pouquinho mais, sei lá, 100, 110 calorias. A vodka, 100 ml, 100 ml é muito, porque grama é por grama, é álcool, é peça por grama. Então, se você pegar 100 ml de caixa de vodka, minha irmã, é umas 300 calorias. Gin, whisky, pinga, cachaça, tudo vai ser muito calórico. Então, você tem que saber dosar. Lembra que leva um tempo fazer isso, galera. Então, lembra disso. Agora, se você é daquela pessoa que fala assim, ah, não consigo tomar só uma dose de álcool, não. Prefiro não beber. Isso é uma objeção só que você está jogando na defesa. Ah, mas eu comi e bebi a semana inteira. Não vou treinar. Vou continuar bebendo. Isso é uma objeção também. Eu bebo, mas o meu problema não é bebida não, eu bebo muito, mas o meu problema é que eu como muito doce. Você tem que entender como que você faz para você parar? Encaixa uma dose de vez em quando pequena, consuma bastante água quando você estiver bebendo, mais água, vai te ajudar. E eu vou falar para você o que você pode fazer para você poder melhorar isso em você. Entendeu? Entendeu? Não? Porque, olha só, você tem que se ajudar ou ajudar uma pessoa que está do seu lado. Então, tudo que eu falo aqui pode servir para alguma coisa. Para você ou para alguém que está com você. Certo ou errado? Ó, não tem ninguém no mundo, ninguém, ninguém, nenhuma pessoa no mundo que não tem ninguém que gosta de você. Todo mundo. Pelo menos uma pessoa não gosta de você e tem uma pessoa que você não gosta. Normal. mas e daí? Você tem que sempre avançar e dar seu próximo passo. Muitas vezes a gente não dá o próximo passo, sabe por quê? Porque a gente fica com medo de falhar, porque falhou antes no passo anterior. Então, para você continuar, para você continuar seu processo de perda de peso, de transformação, tem esse empecilho em você, seu próximo passo fica muito difícil. Não tanto por causa do anterior, mas por causa do medo, do medo do que as pessoas vão falar para você. Ah, você está fazendo isso de novo? Você está querendo perder peso de novo? Você está querendo ganhar mais pessoas de novo? O que é isso, meu irmão? De novo? Essas pessoas que são os haters, os odiadores, eles sempre vão estar espreita em algum lugar no escuro. Esperando que você caia. Esperando, só esperando. Você pode perder 30 quilos de gordura e ganhar 20 quilos de músculos. ele vai falar que é nebulizante. Ah, foi com remédio. Ah, assim também eu dava conta. É ou não é? E muitos de nós permitimos que esses inimigos, que são pessoas inseguras, pessoas ciumentas, eles dominem os seus pensamentos. Essas pessoas costumam ditar a vida de vocês. Pô, a pessoa não te conhece, como é que ela vai ditar a sua vida? Por que ela vai te dar conselhos se ela nem te conhece? Ela não sabe o que tem na sua vida, o que está passando na sua vida. Muitas vezes nem a vida dela consegue. Entendeu? Muitas vezes nem é tanto que tenhamos medo de falhar. Mas a gente tem medo do julgamento que vem com fracasso. Ah, vai pensar o que de mim? Fica com medo demais do julgamento. não estou falando só de ser fracassado na vida, não. É porque tem um monte de gente, galera, que é preguiçosa, insegura, não tem desempenho, não quer crescer, vive no passado, amargo, rancoroso, vingativo, negativo. Eu não ia estar falando a verdade ou mentira. Esse é o tipo de pessoa, o tipo de inimigos. Esse é o tipo de pessoa que fala assim para você, se você anda em cima da água, olha só, se você anda em cima da água, é porque você não sabe nadar. Está ligado? Eu tenho um dedo para essa galera, que você sabe qual que é. Eu tenho aquele dedo para eles, entendeu? Então, se liga em tudo, galera, se liga nisso. Lembra que eu falei para vocês aqui de que você pode começar para você começar a encaixar bebida no seu dia a dia, no seu final de semana, para você aproveitar e não pensar que você tomou uma, você tem que, ah, já tomei uma, tem que tomar 20 agora. Não. Não. Isso não existe. E você começar a olhar para você mesmo e se autoajudar. para você conseguir ter uma transformação, para você conseguir melhorar seu corpo, para você conseguir melhorar sua vida. O que eu estou falando aqui para vocês, galera, vocês não têm a noção tanto que é importante, porque ninguém sabe amanhã, lógico. Eu sou uma pessoa que tenta ser anti-age, evitar doença, mas pode acontecer amanhã, ninguém sabe. Mas o que te deixa tranquilo é que você está fazendo um esforço para você seguir a sua vida e você envelhecer, porque envelhecer, galera, envelhecer tem que tratar a velhice como doença. Sabia? Por que você trata a velhice como doença? Porque quando você está doente, você não cura, você não vai atrás de remédios, você não vai atrás para curar. A velhice é a mesma coisa. Você tem que estar se cuidando o tempo inteiro para você poder envelhecer bem, para você poder envelhecer com saúde, para você poder ter qualidade de vida, que adianta você ter 70 anos, 50 milhões de dólares e ter uma dor nas costas que você fica assim o tempo inteiro. A dor de 1 a 10 ela fica 9, o tempo inteiro. Entendeu? Então vai devagar, vai devagar, vai devagar que você vai chegar lá. Eu posso dar uma comparação para você. Lembre o seguinte, o seu primeiro post em rede social, no Instagram, sempre vai ser ruim. Mas o seu número mil, se você faz, vai ser bem melhor. O seu primeiro treino pode ser fraco, mas o seu treino número mil, vai ser bem mais forte. Sua primeira semana alimentando bem vai ser difícil, mas a sua, nem sei como é que fala, milésima, a sua milésima semana focada, vai ser muito mais, muito melhor. O que você tem que fazer? Trabalhar repetições. Trabalhar repetições. O seu sucesso depende dos riscos que você assume. Sua sobrevivência depende dos riscos que você evita. Tá ligado? A maneira de você trazer, de você atrair boa sorte é você ser confiável em uma área que tem valor mais valiosa. Quanto mais você entregar valor, mais você vai receber de volta. Reputação é um imã. Tá ligado? Entenderam? Eu quero que você comece a praticar. Praticar tudo. Hoje. Não tem, não espere nada. Se você tem, quer fazer um aparador, hoje, começa a fazer. Vai em frente, faz hoje. Sabe por quê? Porque a morte também chega para quem é culpado, tá ligado? Não vai esperar, não. Não vai fazer uma pausa e vai retornar no momento mais conveniente, não. Você não precisa de resposta certa para começar, não. Lembra do perfeccionismo que eu falei ontem? Você pode começar fazendo uma pergunta para você mesmo. Simplesmente se perguntando. Como eu posso ser um amigo melhor? Como eu posso ser uma pessoa saudável, mais saudável? A resposta vai vir naturalmente. O que eu estou falando desde o começo aqui agora. No começo, basta repetir essa pergunta o tempo inteiro. Você vai praticando. Você vai praticando. Praticando e vai acontecendo. Então, isso que eu falei para vocês aqui hoje que é super importante. Lembra que para você começar a praticar, bebe mais água quando estiver consumindo álcool. Tenta controlar quando estiver saindo. Olha para as suas calorias. Escura uma bebida menos calórica e comece a praticar isso já. Tá bom? Assim, igual eu falei para você, isso é a minha opinião, é o que eu faço, é o que eu vejo meus alunos fazendo, é o que eu vejo as pessoas que têm resultado fazendo. Nada eu invento. Não estou inventando nada. Ou é experiência própria, experiência de alunos, ou é ciência, isso que eu falo para vocês. Então, o que, na minha opinião, você tem que parar de fazer completamente para você transformar seu corpo, para você chegar onde você quer. por exemplo, eu tive um cachorro, o Shogun, e eu sofri do sopa até hoje, que ele morreu tem, vai fazer três meses. Ele morreu com 14 anos, ficou o tempo inteiro comigo. Era a minha sombra, né? Cachorro é igual o lobo. Cachorro, ele não fica nunca sozinho, quem tem cachorro sabe. Cachorro, ele é um peck, é igual o lobo. Ele gosta de ficar junto. Então, ele escolhe, ele escolheu, ele ficou sempre junto comigo o tempo inteiro. Então, eu tinha esse medo, não vou pegar outro cachorro, não, tá ligado? Então, serve para relacionamento também. Muitas vezes, se o relacionamento passado não deu certo, você fica com medo de enfrentar outro, porque o passado não deu certo. Então, eu fiquei pensando, pô, estou caindo na minha própria armadilha, não quero ter outro cachorro para passar pela mesma coisa, aqui nada, sabe de uma coisa, vou passar por cima disso. O que eu fiz? Deixou o medo de lado de passar por isso de novo, eu sei que é bom, eu sei que cada um tem seu tempo aqui, seu espaço, ele veio aqui e me trouxe, ele veio aqui para me ensinar, me ensinou muito. E foi o tempo dele. Eu tenho que aceitar e lembrar com muito carinho. Então, amanhã, eu vou fazer isso para vocês, porque você tem muito mais coisa, tem muito mais. O que você tira para você ser mais feliz e você conseguir ter uma transformação no seu corpo. só de eu poder pegar outro cachorro para mim, eu fico mais feliz no meu dia. Tá ligado? Valeu, galera. Então, obrigadão, tomara que eu ajudei vocês mais uma vez. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Tá ligado. Tchau. Tchau. E aí